Uhul, uhul, uhul Uhul, uhul, uhul Uhul, uhul Olhando Olhando pra quina desses móveis velhos Olhando pra quina desses móveis velhos Um ponto final nessa miséria Hoje eu vou colocar Filosofar com os conselhos dos mais velhos De dez menor da quebra, eu sei que um vai me escutar Pra invejoso perguntar, hoje eu tô longe de pegueco Mais dinheiro eu quero, é muita falação Oi, não cuida da própria vida, nunca bater um prego na barra de sabão Tô firme e forte, parafuso na madeira Daqui ninguém me tira e nem se for girando Se a chave Felipe não vai criar bagueira Cê não tá percebendo, ela só tá espanando Tô firme e forte, parafuso na madeira Daqui ninguém me tira e nem se for girando Se a chave Felipe não vai criar bagueira Cê não tá percebendo, ela só tá espanando Você não tá percebendo, ela só tá espanando Cê não tá percebendo, ela só tá espanando Cê não tá percebendo, cê não tá percebendo Ela só tá espanando Cê não tá percebendo, cê não tá percebendo Olhando, olhando pra quina desses móveis velhos Tchau, tchau